Música Tô aqui agora com o Júnior Baiano, jogador do Flamengo. Júnior, o que você acha do showball, estender a carreira do jogador de futebol? O que você acha disso? Muito legal, ainda mais quando você escuta a torcida gritando o seu nome, dos companheiros. Acho que você relembra o passado, quando você era profissional. O showball deu essa oportunidade e a gente tem que aproveitar o máximo. E como tá a expectativa hoje pro jogo? Vai ganhar? O Flamengo sempre entra pra ganhar, né? Mas hoje é um jogo difícil contra o Botafogo. Esperando que o nosso time possa ter mais sorte. Obrigada, boa sorte. O Flamengo sempre tem que aproveitar o jogo. Tchau, boa sorte. Você deve pegar, né? Também. E aí Cara, o Brasil sempre tem que aproveitar tudo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti